Arroz, feijão, carne, batata, salada. E quanto custa um almoço assim? Aqui, apenas um real. Esse é o valor que centenas de pessoas pagam para comer num restaurante popular. Arrumar um real para um alimento é mais fácil do que arrumar 10, 15. E o alimento é muito bom. A comida eu acho muito boa e saudável. Diariamente são servidas cerca de 300 refeições num cardápio bem variado. Tem uma nutricionista que elabora todo um cardápio. Cada dia da semana tem um cardápio diverso. É um projeto que dialoga com a questão da segurança alimentar e nutricional e que nós queremos expandi-lo em outros municípios. Claro que municípios de média e grande porte com alimento saudável como esse que é oferecido aqui em Porto Alegre. 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 Alegre.